E bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Pedro Antunes e esse é o canal da Rolling Stone Brasil, hoje com Orochi, que está por aqui em algum lugar nessa arte, juntos mais distantes, e aí Orochi, tudo certinho, meu velho? Tranquilidade, meu mano, eles vão botar aí, valeu? A Rolling Stone, brigadão aí, toda a rapaziada que está dando essa moral com a gente, e vamos que vamos. Vamos que vamos, porque agora é hora do desafio, melhores de todos os tempos em um minuto. Eu te expliquei antes da gente entrar aqui gravando, mas eu vou explicar agora para as pessoas que estão assistindo, a Rolling Stone norte-americana lá nos Estados Unidos faz sempre aquelas listas de melhores do ano, mas nem sempre essas listas de melhores do ano deixam as pessoas felizes, porque as listas são pessoais, tem um fulano que acha que o guitarrista tal é o melhor de todos os tempos, ou que tal banda é a melhor de todos os tempos, tal disco é o melhor, cada um acha o seu, e por isso que a gente está aqui, Orochi. Só que para ficar um pouquinho mais divertido, a gente tem um minuto, que daí tem o lance de correr contra o tempo e tal. Eu estou com a impressão que você vai bem, você vai acabar com a minha lista aqui, eu quero só ver o que vai acontecer. O primeiro a acabar com a minha lista, vamos ver, será? Vamos que vamos. Vamos que vamos. Então tá, eu vou gritar um valendo e vou sair falando as categorias, você pode falar artista disco música, daí eles vão colocar ali na arte. Artista disco música. É, qualquer, qualquer, você fala aí o nome do artista, o nome do disco, o nome da música. Belezinha? Vamos lá, vou começar. 3, 2, 1, valendo. Melhor do rap nacional. Orochi. Assistir ao vivo. Assistir ao vivo. Travis Scott. Do rap internacional. Travis Scott. Para começar a ouvir rap. Para começar a ouvir rap, racionais. Que não seja do universo do hip hop. Chorar, ó. Para ajudar a dormir. Poesia acústica. Para tomar banho. Bota aí, é um pagodinho, pô. Revelação. Para agitar antes de um show. A presinha, pô, tem que ter um pop smoke, né? Tem que ter um pop smokezinho. E para relaxar depois de um show. Para relaxar depois do show. Orochi. Muito bem. Para quando não tem inspiração, pô, uma rima. Quando não tem inspiração, aí é, pô, mano. Quando não tem inspiração. Pois é. Esse foi um minuto. É difícil, é difícil, é difícil, mano. A cabeça esquece na hora. É, é, é. É isso. Esquece. Vai no euro, vai no euro, vai no euro. Tem uma segunda tentativa, tem uma segunda tentativa. Não, a gente vai só na primeira, para não ter erro. Nossa, nossa. Esse foi o melhor de todos os tempos em um minuto com o Orochi. O rap mais ouvido deste Brasil. Tomando aí uma aguinha, um suquinho, um chá. Orochi, obrigado por topar, participar. Valeu, irmão. Vocês que estão aqui acompanhando. Pô, assina o canal da Rolling Stone. Marca ali o sininho. Deixa um comentário. Deixa um like. Siga o Orochi nas redes sociais e no canal dele, que está tudo aqui embaixo também. Todos os links para vocês verem. É isso. Eu me despeço, Orochi. Valeu, tropa. Estamos juntos. Obrigadão. Orochones, Orochi, celebridade, tudo nosso. É isso.